Oi, meus amores! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem bastante like, deixa um joinha, que aí eu e as crianças gravamos mais pra vocês, né? É! É! Deixa um like! Deixa um like! Se inscreva no canal! Inscreva no canal! E agora eu vou gravar pra vocês a gente decorando a nossa casa pra copo! E agora eu vou gravar pra vocês! E agora eu vou gravar pra vocês! Gente, agora eu vou pegar o papel crepom e eu vou cortar na espessura de uns três deles. Ó, os três deles. E aí eu vou usando como molde. Agora eu vou colocar um de cada cor aqui em cima. Esse painel dá pra fazer em aniversário também, de criança. Seja lá qual tema, vamos pôr esformica, vermelho e preto... Oi! É... Oi! Vou subir, agora eu vou pôr esformica. Agora eu vou pôr esformica. Ali em cima eu tava pensando em comprar bexiga pra fazer o acabamento. Mas aí eu lembrei que tem os pratinhos. Então eu vou colocar ali e fazer o acabamento com os pratinhos mesmo. Então eu vou pegar o durex, dobrar assim, colocar aqui. Se você tiver de boa face, é mais fácil a linha. E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui está a porta de entrada. Aí aqui Já vem o painel. E é muito fácil de fazer, como eu falei. Dá pra fazer até em aniversário. Aí é só vocês verem o tema E colocar o papel crepom As cores do tema. E ali eu coloquei então pratinho. Dá pra colocar bexiga também. A mesa eu vou deixar pra colocar só amanhã. Porque como eu vou colocar papel crepom Se eu colocar agora não adianta, né? Pode ser que rasgue e tal. Mas eu vou deixar uma fotinha aqui do lado Que eu fiz no aniversário das crianças Pra vocês verem como é que eu vou fazer aqui. Vou colocar três folhas de papel crepom Uma amarela, uma verde e uma azul. E vocês vão ver aqui como é que vai ficar. Então aqui ficou assim. Aí olhando aqui, ó. Tem as bandeirinhas que começam aqui perto da porta. Aí vai até lá perto do relógio. E vai lá no outro canto. Aí aqui na parede tem essas mãos. E aí... Lá fora eu coloquei esses negocinhos que sobraram. Ó, essas fitinhas. Vai ficar faltando só a mesa agora. Colocar o papel crepom na mesa que eu vou deixar pra pôr amanhã. E é isso, gente. Ficou simples. Mas eu adorei fazer. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje... Eu falei que eu ia mostrar pra vocês decorando a casa, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Está simples, mas eu fiz. Muito animada, muito empolgada. Estou empolgada pro jogo de amanhã. Assistir com as crianças, com o Ricardo e com os nossos amigos. E eu vou gravar vlog amanhã. Vocês querem? Deixa bastante like que eu gravo. E aí fiquem de olho no vlog. Porque pode ser que alguns dos nossos amigos tragam mais alguma coisa. Ou eu compre mais algum tipo de decoração. Então, por hora, está sim. Mas eu vou sair de novo pra comprar mais uma coisinha. E talvez eu ache alguma coisa de decoração. Aí eu compre também. Não sei. Mas por hora, está sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um joinha. De se inscrever no canal se ainda não for inscrito. De me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Mãe, eu gostei. Mãe, eu gostei.